Esse projeto de lei é muito importante para a gente garantir que as redes sociais deixem de ser um ambiente de ódio e de violência. É necessário que as grandes empresas que estão por trás das redes sociais sejam responsabilizadas por aquilo que é divulgado de forma errônea. É necessário que elas combatam a pedofilia, que elas combatam a violência contra a mulher, que elas combatam todo tipo de divulgação que leve ao ódio, que leve ao racismo, que leve à violência. É isso a nossa luta. Nós não queremos impedir que ninguém tenha a sua opinião, que ninguém tenha a sua fé. Tudo isso vai continuar livre. O que não vai poder prosperar nas redes sociais é exatamente a incitação ao ódio. Isso tem que acabar. Nós vimos agora há pouco dois casos de violência nas escolas. Eles estão usando as redes sociais para incentivar o ódio e a insegurança de pais e de jovens e de crianças. E isso precisa acabar. Para isso acabar, vamos aprovar o projeto de lei das fake news. Então, vamos lá.